Agora vamos sair para a pescaria, para pegar os peixes. Eu quero fazer a separação dos peixes machos, dos peixes prêmios, para colocar no meu poço. Aí vamos começar agora. A pescaria já está com uns anzol aqui, e tem uma tarrafa ali, da maia pequena. Eu vou levando naqueles baldes ali, que é para botar o peixe. Trazer com água e jogar dentro para o peixe não morrer. Não é muito longe, aqui perto. Aí vou sair com a minha família, minha família é essa aqui, todinha. É tudo aí? Tem a Sabrina e tem o Evandro. Pronto, vamos lá, vamos lá. Cheguei aqui no açude, comecei a pescar um pouco, mas agora é o sol muito quente, tomando uma fuga. Marcelinho está lá no meio, está lá no meio do açude, pescando. Pegou um agora. É um peixe pequeno, mas sempre pega. Olha, ele que pegou um agora, Letícia. Cheguei agora da pescaria, o peixe foi pouco, mas é assim mesmo, é um dia da pesca e outro do pescador. Olha aqui, outro macho, a gente pode ver, aí tem uma seta, um pontinho aqui vermelho, que a fêmea não tem, a fêmea é escuro, essa parte aqui. É um tipo de uma setazinha, bem pequenininha, avermelhada. Aí a gente sabe que esse aqui é o macho. Vamos ver esse aqui. Esse aqui tem um pouquinho, ele é menor, mas dá para ver que ele é macho também. Tem uma setazinha. Quando o peixe é maior, é mais fácil. Ele é pequeno, mas a gente conhece por essa setazinha que tem aqui, a avermelhada, que é o século dele, que é macho. A fêmea não tem isso. Olha, a fêmea, ela é totalmente escura aqui, não tem a setazinha vermelha. Essa daqui é fêmea. Olha, essa é fêmea. Também é fêmea essa daqui, olha. Ela não tem a setazinha vermelhada aqui. Aqui é, a gente vê que não é macho, essa aqui é fêmea também. Olha o macho aqui, esse aqui é macho, a gente vê a setazinha aí, olha. E bem avermelhadazinha. Se não for por aqui, a gente não conhece o peixe macho e o fêmea, porque eles são bem parecidos. Olha aqui, um macho e um fêmea. A apresentação do macho é mais avermelhada um pouco do que a fêmea. Ela é mais escura. Mas para descobrir o sexo, se é macho ou fêmea, é por aqui. Porque esse aqui, olha, é avermelhadozinho. E essa daqui não é, olha. Esse aqui é escuro. Aí eu conheço bem por aqui, porque é o jeito certo de conhecer o fêmea e o macho dos peixes. Aí já separei o macho e das fêmeas. Esses aqui é tudo macho, esses aqui, olha. Esses peixes aqui é tudo macho. Aí eu vou soltar isso aqui na criação. E dar ração, porque daqui uns tempos eles estão grandes de comer e de vender. Só que ainda eu vou pescar mais, porque o peixe que eu peguei ainda está pouco. Eu quero completar 300 peixes. Aí agora que vai uns 80, mais ou menos. Mas eu vou pescando devagarzinho e vou colocando. Separando sempre os machos dos fêmeas, para botar só os machos. Aí quero ver se daqui para uns 30 dias ou mais, mais ou menos, eu já tenho completado os 300 peixes. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.